Agora veja só, um homem foi perseguido hoje à tarde após tentar fugir de um bloqueio policial na região da Avenida César Lattes, no setor Novo Horizonte, em Goiânia. Ele estava em uma moto e tentou fugir pela contramão na Avenida César Lattes. Uma câmera com um dos policiais do giro registrou toda essa perseguição que aconteceu em várias ruas do setor Novo Horizonte e Jardim Europa. Nesta rua, a mulher se assusta com a correria, mas logo à frente o motociclista é alcançado e abordado.